Bom dia, amiguinha! Olha só como está colorido e doce o jardim hoje! Ele está afim! Olha só, vem vendo a menininha ali! Que dia lindo! Estou super feliz! Meus pais deixaram comprar todos esses doces! Hum, que delícia! Gulozenos faz a minha vida ficar mais doce! Quer coisa melhor que isso? Vixe, esqueci meus brinquedos lá na loja de doce! Que cabeça minha, hein? Estava tão empolgada que acabei esquecendo! Ai, ai, ai! Vou lá rapidinho e já volto! Você viu o cesto dela? Está cheio de doces! Hum, que delícia! Eu amo doces! Será que vai sobrar algum para nós? Não sei, mas... Olha ali, está vindo um menino! Ele não parece muito feliz! Não mesmo! Vamos chegar perto para ver se ele tem doce? Não! A queta é sua doceira! Está sempre querendo comer os rechinhos de doce que as crianças deixam cair por aqui! Hum... Poxa vida! Hoje eu estou muito triste! Não pode ligar comigo! E tudo isso porque eu estou mal na escola! Preciso tirar boas notas! Mas não se conta! Hoje eu acordei com vontade de chorar! Estou com muita saudade dos meus avós! Gostaria de mandar essa tristeza embora que falte em sinto deles! Nem acredito que o Roger está chateado comigo! Não gosto de ficar chateado comigo, Alex! Mas foi ele que puxou o carrinho da minha mão! A culpa dele está bem! Será que eu pedi desculpa? Beijos que nunca me deu o que cheio de propósito! E ainda não sai de perto! Fica achando que eu vou desculpar ele! Eu não estou nem aí, não! Ah, eu não aguento mais meus colegas ao bolo de mim na escola! Como eu gostaria de ter amigos! Seria tão bom ter alguém na escola para brincar comigo! Me sinto sozinha lá! Nossa! Hoje a gente está tão triste! Olha para essas crianças com o cara de quem chupou limão! Nossa! Parece mesmo, Mel! Olha quem voltou! A menina dos doces! Essa parece que está muito feliz! Deve ser por ter tanto doce delicioso! Oi, pessoal! Nossa! Que cara são essas? Por que vocês estão tão tristes? Eu não tive um bom dia na escola! Sinto saudade da minha família! Nós brigamos! É, nós brigamos! Eu não tenho amigos na escola! Ixi, quanta coisa triste! Meu nome é Pathy! Eu sou nova aqui no bairro! Prazer em conhecer vocês tudinho! Meu nome é Pedro! Eu sou o Adivir! Eu sou o Jonas! Meu nome é Roja! Eu sou a Luísa! Eu acho que eu tenho uma solução para vocês! Tcharam! Doces são gostosos! Eles alegram minha vida! Podem ajudar vocês também! Tcharam! Ah, tá! Legal! Hum, tá! Que monte de doces! Quanta coisa! Pode pegar um pouco! Eu deixo! Olha lá, Juju! As crianças estão comendo doces! Será que eles vão ficar docinhos agora? Bora? Não sei não! Vamos ficar aqui de olho! Se cair um pouquinho, nós vamos lá pegar os restinhos! Zzzz! Zzzz! Galera, vou indo embora! Tenho que passar na casa de uma amiga! Vou levar uns doces para ela! Tchau! 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 Acho que as coisas não estão muito boas no jardim de doce hoje. As coisas estão muito azedas. Nem o doce alegrou eles. Acho que eles precisam de mel. Você não acha também? Acho que sim. Mel é muito doce. Olha ali, bem vendo a Jéssica. Você lembra dela? Lembro sim. Ela não vinha no parque há muito tempo. Acho que ela estava viajando, lembra? Ah, sim. Essa é a Jéssica, uma amiga das crianças que estava viajando nas férias para a casa dos seus avós. Juntamente com toda a sua família, ela conheceu Jesus e voltou muito feliz e cheia de vontade de contar para os colegas tudo sobre o seu novo amigo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi Jéssica, você voltou! Ela perguntou aos amigos por que elas estavam tão tristes assim. E eles a contaram os motivos. E ela logo começou a falar. Eu quero falar para vocês sobre o meu amigo Jesus. Vocês sabiam que a palavra de Deus é mais doce que o mel? Vejam, a palavra é a Bíblia. Aqui nós temos tudo o que precisamos saber sobre Jesus. Naquele momento, as crianças ficaram muito interessadas em ouvir mais sobre Jesus. Então todos se aproximaram. A palavra de Deus diz aqui em Provérbios 16 e 24. Olha aqui. As palavras agradáveis são como o favo de mel. São doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. Jesus nos dá a alegria para viver. Ele é o Filho de Deus e nos ama muito. E um dia nos levará para um lugar onde não mais haverá tristeza. Nosso dia não foi pra nós. Nem pra mim. É verdade. A palavra de Deus é doce e veio para nutrir a nossa vida. Jéssica, será que Jesus pode trazer alegria no coração também? Claro que sim. Basta você crer. Também eu quero essa alegria para mim. Jorge, desculpa eu segurar seu carrinho. Acabou quebrando. Me perdoa, minha amiga. Também quero Jesus no meu alívio, só bem. Me perdoa, meu alívio. Todas as palavras que Jéssica falou para os seus amigos os deixaram animados. Então eles a perguntaram o que eles deviam fazer para ser amigo de Jesus. Ela explicou a eles que eles tinham que aceitar Jesus como salvador. As crianças logo demonstraram interesse em conhecer mais o Senhor. Mostrando assim que a palavra de Deus é mais doce que o mel e alegre o coração triste. Vamos orar? Senhor Jesus, Senhor Jesus, estamos aqui pedindo perdão pelos nossos pecados e falhas. Jesus Jesus, Jesus, eu te aceito, eu te aceito como meu salvador. Como meu salvador. Quero ficar, quero ficar, pertinho do Senhor, pertinho do Senhor, todos os dias, todos os dias, para sempre. Para sempre, me ajuda a ser uma boa criança, que te agrada, que te agrada, amém, amém. Jesus, nós te amo. Vamos! Beijo, você está chorando? Sim, amiga. Você ouviu o que eles falaram? Estou emocionada. Sim, o nosso criador é perfeito. Melhor que doce, melhor que mel. Sim, o nosso criador é perfeito.